Algumas pessoas têm perguntado o porquê de fecharmos o Ré Atelier Luz de Maria. Uma empresa de sucesso. E por que eu não faço mais alongamento de cabelo. Na verdade, ainda faço, mas muito pouco mesmo. Quer saber o verdadeiro motivo? Fique conosco até o final. Ainda pior que a convicção do não, é a incerteza do talvez. É a desilusão de um quase. É o quase que me incomoda, me entristece, que me mata. Trazendo tudo o que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganhou, ainda joga. Quem quase passou, ainda estuda. Quem quase morreu, está vivo. Quem quase amou, não amou. Porque embora quem quase morre, está vivo. Quem quase vive, já morreu. Para evitar o quase que realmente incomoda, sempre que tenho certeza que não posso dar o melhor de mim, busco uma outra alternativa. Olá, eu sou Luz de Maria e trabalho com alongamento de cabelo. E eu sempre disse, eu não sou cabeleireira, eu sou omegarrista. Mas quando eu tive um problema no braço direito e o médico disse que era do trabalho, e se eu não parasse, esse problema continuaria? A realidade é que eu não conseguia mais fazer alongamento do jeito que fazia antes. E olha que fazia muito bem. Fazia não, faço. As pessoas gostam do meu trabalho, penso que é porque sempre procuro fazer o melhor. Realmente, busco ser boa no que faço. Por isso, fiz muitos cursos, fui a muitas feiras. Oito, para ser mais exata. Participei de muitos seminários, trabalhava de segunda a sábado. Talvez porque gostasse do que fazia, e fazia com alegria e satisfação de cada trabalho bem feito. Me dava prazer enorme em ver a cliente feliz. Mas, um dia, a realidade caiu forte. Quando eu fiz o cabelo de uma amiga, a Jane, e o cabelo de alongamento caiu todo. E eu fazia o cabelo já há uns sete anos. Eu não conseguia mais apertar o elástico no cabelo. Logo depois que acabei de fazer o alongamento, ela puxava e os cabelos caíam. Ela chorou, sim. Ela chorou. Acho que chorei junto, e diante disso eu tive que me reinventar. Passei quase um ano sem fazer cabelo. Fiquei só na venda. Mas, depois insisti. E, insisti mais uma vez. E aconteceu de novo com uma das minhas primeiras clientes mais fiel, a Lucília Reis. Adoro ela. Ela me chamou depois de três dias que eu fiz o cabelo dela e me disse. Luz disse, esse cabelo tá estranho. Quer dar uma olhadinha? Eu e a Luísa, a cabeleireira que trabalhava comigo, a gente puxava e as mechas caíam. Aquilo foi horrível. Foi terrível mesmo. A Lucília foi bem compreensiva. Mas, quem usa alongamento de cabelo sabe o quanto é chato refazer um cabelo. Apesar de gostar muito do que fazia, não podia continuar assim. Então, passei mais só a vender o cabelo. A frase mudou para... Olá! Eu sou a Luz Maria e trabalho com cabelo natural. Para piorar, por causa de um problema não causado por nós, mas por isso tínhamos que sair do espaço que estávamos já uns oito anos. Teria que começar tudo de novo. E a ideia realmente era ir para outro local. Pagamos uma pessoa para fazer um planejamento. Mas, nesse planejamento, tinha uma observação. E se as meninas engravidassem, como eu faria? A Daiane e a Luísa, que trabalhavam comigo, estavam tentando engravidar. Não que isso fosse mal, isso é bom, isso é ótimo. Não me entendam mal. Não há nada de errado em querer ser mãe. É lindo! Mas quem é mãe sabe o quanto é difícil trabalhar aqui na Europa com uma criança. E o meu medo de perdê-las era muito grande. Como faria sem elas? O trabalho dobraria. Teria que ensinar outras pessoas era muito recomeço. E aos 50 anos fica tudo mais difícil. Por essas e outras razões, resolvemos fechar o ré-atelier Luz de Maria. E serei obrigada de novo a me reinventar outra vez. O mundo está sempre se reinventando. Recomeçar é sempre preciso. Algumas pessoas perguntam ou estão perguntando se eu vou continuar trabalhando com cabelo. Vou continuar sim, mas de uma outra forma. Porque é uma coisa que eu gosto de verdade. Existem diversas maneiras para trabalhar com cabelo. Mas agora, o que eu quero mesmo é vender os cabelos que ainda tenho, cuidar mais da minha casa, do meu marido, estar mais com os amigos. Ir para o Brasil ver minha mãe que está velhinha, 89 anos e tenho muita vontade de estar mais tempo com ela. De verdade. Sabe qual é o motivo mais forte de todos? Tempo para estar com as pessoas que a gente ama. Tempo. Obrigada pelo carinho. E a gente se vê.